Eu sei que dizem que o amor não enche o barril Mas o dinheiro não enche o coração Damos juntos é pra valer Não te troco com minha, baby Não te troco mais por ninguém Tu pesca, tu tamo a comer Eu sei pra ele tá nos ver Eu sei pra ele tá nos ver Eu só me envuelvo Voluntar por ti Voluntar por ti Eu sei pra te ver feliz Pra te ver feliz E agora te odiaron de falsos poemas Pra te lo diré Não te troco com que pra telephoto Pra eu, pra mim Roupa toda ronda Comida e boca Um dia a vida vai sorrir pra nós 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 Mata bicha só pa um coxa Mas tamo numa se motiva Todas as fichas só tamo aliá Mas mesmo assim não estrago nada Nosso mambo é love Que sente meu amor Nosso mambo é love Que sente meu amor Eu não te tiro nem faço poemas pra te iludir Não sei eu não pongo que prende o mundo do país E roupa toda rota Comi de boca a manche Vai sorrir pra nós Um dia a vida vai sorrir pra nós Um dia a vida vai sorrir pra nós Um dia a vida vai sorrir pra nós Um dia, sua vida vai sorrir pra mim Um dia, a vida vai sorrir pra mim